Bom dia para você que está acordando conosco, sempre importante agradecer sua companhia. A gente já noticiou aqui alguns outros casos de projetos de lei que tentam privatizar espaços públicos da cidade. Tem mais um agora que está chamando a atenção, a gente vai colocar na tela no nosso ndmais.com.br, especialmente na coluna do Fábio Gadotti, e explicar o que esse projeto propõe, basicamente, pessoal. Porque o autor é o vereador Ricardo José de Souza, do PSD, o Diácono Ricardo, que está propondo que a Prefeitura viabilize a concessão das trilhas de Floripa, a iniciativa privada para exploração econômica e preservação ambiental. Nessas informações exclusivas do nosso colunista, ele sustenta que metade do território da cidade é preservada por lei, mas que as áreas sofrem com, abre aspas, a falta de controle por meio da administração pública, fecha aspas. A exploração, no entanto, deverá ser limitada, segundo esse projeto, e possível só no caso de intervenções de baixo impacto ambiental, com o uso de materiais ecológicos nas intervenções. Essas são as informações aprovadas pelo nosso colunista. Eu volto contigo no estúdio, Márcia Dutra.